Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um conto de terror pra vocês, beleza? E hoje, como vocês podem ver na thumbnail, mano, é o Mike Myers, beleza? Halloween. Quem já assistiu o filme Halloween vai lembrar de quem eu estou falando. Mano, antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês que deixem aquele likezão pesado aqui no vídeo, que é muito importante pro canal, beleza? Se inscreva aí, mano, também pra gente bater 2 milhões. Eu quero muito bater 2 milhões, então só se você se inscrever eu vou conseguir chegar lá, beleza? Falta pouco, mano. Falta pouco. Em média da galera que assiste o vídeo, falta pouco, beleza? Então se inscreve aí agora, mano. Compartilhe. Pega um vídeo meu, mano, que você mais gosta e manda pra um amigo seu pra fortalecer, beleza? Que diz a lenda que quem não compartilhar, mano, o Mike Myers vai aparecer na janela de vocês, beleza? Ou debaixo da cama, não sei. Então compartilha logo pro Mike Myers não aparecer pra vocês aí, pode crer? O canal do Ted que me ajudou, mano, que colocou o mod no servidor, que tá me ajudando no episódio, vai estar na descrição. Passem lá, mano, se inscreva lá também pra dar aquela fortalecida, beleza? E coloquem lá, vim pelo TJ, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Ah, caramba, velho. Odeio vir pra casa da minha mãe. Odeio, odeio, velho. Ainda mais esse horário. Eu sempre chamo ela. Chamo ela pra ir lá pra casa, porque... Lá em casa é melhor, é cidade, né? Não é interior. Interior já é mais um pouco distante. Estrada esburacada, entendeu? Isso atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco o nosso tráfego aqui, ó. Meu carrinho já não é bom, entendeu? Não é um carro novinho, não é um carro que tem amortecedor bom. E eu tenho que ir lá mesmo assim, velho. Eu tenho que ir lá mesmo assim. Mas eu não vou ficar reclamando, não. Porque amanhã a gente só tem uma, né, velho? Então eu vou ter que ir lá enquanto a minha velhinha tá viva. Eu vou ter que ir lá, mano, visitar ela. Fazer umas visitas, não sei. Porque... Vai que um dia ela não esteja mais aí, né? Mas fazer o quê? Eu odeio só o trajeto mesmo. Porque estar com ela é bom. Então é isso aí. Ó, eu poderia muito bem ir direto aqui, entendeu? Eu poderia muito bem ir direto. Só que se eu for direto, vai demorar mais ou menos uns 20 minutos a mais. Então eu vou virar por um atalho que tem aqui, ó. Eu vou virar por um atalho aqui, ó. A estrada é mais esburacada ainda, mas eu acho que eu consigo chegar lá. São 2h20 da manhã. Ela ligou falando que tava passando mal, que precisava da minha ajuda. 2h20 da manhã. Olha a hora. Tá de madrugada já, pô. Tá de madrugada. E eu tô aqui, ó, morrendo de sono. Entendeu? E tenho que ir lá. Tenho que ir lá pra poder fazer isso aí pra ela ir. Ai, ai. Aqui é um pouco perigoso. É um atalho, mas é um pouco perigoso, mano. Deixa eu vir aqui, diretão. Descendo aqui, ó. Ai, caramba. Deixa eu vir. Eita, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Que isso? Que isso? Que isso? Eita, desgrama. Eu acho que eu atropelei alguém. Eu acho que eu atropelei alguém, velho. Aqui é a marca de sangue. Caraca, será que eu parei o carro em cima dele? Deixa eu tirar o carro. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito que eu fiz isso. Deixa eu parar o carro aqui, ó. Será que eu parei em cima do rapaz? Hã? Como pode ser? Eu jurava. Eu jurava que tinha alguém aqui. Eu jurava. Será que caiu lá embaixo? Não, velho. Não caiu lá embaixo. Deixa eu olhar nesse mato aqui. Não tá aqui também, velho. Que isso? Eu não posso estar ficando doido. Eu não posso estar ficando doido. Tava aqui agora. Tava aqui agora. Eu acabei de bater nele. Eu acabei de bater. O sangue tá aqui, ó. Eu não tô ficando doido. Caraca, velho. Ah, mas vambora então, né? Já que... Já que não aconteceu nada, né? Já que... Caraca, meu coração. Eu tô... Meu Deus do céu. Ah, caraca. Chega a ficar acelerado. Aqui, ó. Tem que virar nessa ponte aqui. Pra poder ir lá pra casa da minha mãe. Nossa, atravessa quase... Atravessa quase o interior todinho pra chegar na casa da minha mãe. É muito demorado. Muito demorado mesmo. Eu não sei o que que é isso, velho. Eu não sei o que que é isso. Tá doido, velho. Ai, ai, caramba. Na moral. Caraca, velho. Estrada desburacada, bicho. Seu cedido. Eita merda. Caramba, velho. Não acredito. Hoje é meu dia de azar, velho. Hoje é meu dia de azar. Caramba, velho. Que isso. Furou o pneu. Olha só que bosta, velho. Furou, velho. Agora já era. Como é que eu vou chegar na casa da minha mãe? Eu tô no meio do nada. No meio do breu, entendeu? Como é que eu vou chegar na casa da minha mãe, velho? Ah, velho. Caraca, velho. E agora, mano? Acho que o seguro nem chega aqui, velho. O seguro do carro nem chega aqui, velho. Caramba, o que que eu vou fazer, mano? Andando não dá pra ir. Andando não dá pra ir. Eita, mano. Tem alguém ali, velho. Eita, mano. Opa, senhor. Tudo bom? Senhor? Caraca, o que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é isso? Caraca, ele tá vindo. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Desgrama, ele tá vindo, velho. O que que é isso? O cara tá com uma faca na mão, com uma máscara. Caraca. Pega, carro. Ai, desgrama, ele tá aqui, velho. Eita, caramba. Peraí, peraí, senhor. Peraí, senhor. Caramba. Caramba, velho. Calma aí, calma aí. Pega, carro. Caramba, o carro tá emperrado. Eita, caramba. Calma aí, calma aí, calma aí, senhor Caramba Pera aí, pera aí, senhor Pera aí, senhor, ai, caraca, o cara tá Desgrama Caramba Caraca, eu tô com o pneu furado Ai, 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 caramba Ai, ai, caramba Puta que pariu, mano, o que que é isso? Quem é esse cara, pô? Caraca, não era pra eu ter pego esse atalho, velho Não era pra eu ter pego esse atalho, meu irmão Que merda que eu fui fazer, mano Que merda que eu fui fazer, velho Ai, desgrama, desgrama, velho Caraca Eu acho que ele não vai conseguir me alcançar, não Ai, ai, caramba Caramba Eita, caramba Vai, 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 acelera Eita, eu caio Ai, 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 ai Ai, caramba, pega Travou, travou Travou, travou Caramba, velho Caramba Caramba, que merda, mano E, caramba O cara, o cara tá ali, pô Eita, desgrama Eita, caramba, o cara Desgrama, vai correr Caraca, velho, o cara Ai, velho Corre, corre Ai, meu coração, velho Ai, meu coração, velho Caramba, ele tá vindo atrás de mim, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus, velho Não, 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 não Não pode ser Não pode ser Tem uma casa aqui, tem uma casa aqui Tem uma casa aqui, velho Graças a Deus Caramba Caraca Deixa eu entrar nessa casa aqui, velho Ai, caramba Calma aí Abre aí, abre aí, abre aí Abre aí, pelo amor de Deus Abre aí, abre aí Abre aí Caraca, deixa eu arrombar essa porta aqui, velho Ai, ai Aí, abriu Caraca, velho Consegui Caraca, consegui, velho Consegui entrar Que casa é essa? Tem uma arma aqui Caraca, tem uma 12 aqui, velho Tem uma 12 aqui Caraca, deixa eu pegar essa arma aqui Aí, peguei Caraca, agora eu quero ver aquele cara vindo, mano Eita, caramba Ele tá aqui, velho Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Caramba, velho Caraca, esse cara Esse cara tá aqui, velho Puta que pariu Eita, caramba Ele tá ali, meu Deus do céu Caraca, meu irmão Aparece aí, aparece aí, seu desgraçado Caramba, velho Entra aqui, doidão Entra aqui, entra aqui Desgraçado Aparece, aparece Aparece, cadê você? Aparece aí, doidão Aparece aí Caraca, velho Aquele aqui Caraca, o cara não morre, velho Eita, caramba Puta que pariu Mano, 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 mano Esse cara não vai sair daqui Esse cara não vai sair daqui, velho Que casa é essa, velho Que casa é essa, velho Que casa estranha é essa Caraca, velho Desgraçado, velho Na moral De quem é essa casa, velho Eita, mano Tem um corpo pendurado ali, velho Eita, caramba Que que é isso, velho Não, não, não acredito, velho Não acredito Eu acho que essa casa é dele, velho Eu acho que essa casa é dele Caraca, velho Olha isso aqui Olha isso tudo aqui Olha só, velho O que que ele fez Caraca, eu não acredito, velho Essa casa é dele Não, pera aí Se a casa é dele Então ele deve estar Ele deve Ele deve estar Caraca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL